Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vou falar de um assunto aqui que é uma novidade, a gente sempre comenta, mas nunca entrou assim detalhado para mostrar. A inteligência artificial usada pelo INSS para fazer pente fino nas documentações e aprovações de benefício. Eu tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo agora que não sabe como funciona essa inteligência artificial, o que é realmente essa inteligência artificial. E nós vamos detalhar aqui, mostrar para vocês como funciona, o que o INSS está fazendo, como vai, no caso aí de pente fino, como vai ser a atuação e o que pode acontecer. Será que ela é confiável? Então presta bastante atenção aqui no vídeo, tá? O INSS tem utilizado a inteligência artificial para procurar identificar irregularidades em suas operações. Mas como funciona esse processo? O INSS começou a utilizar essa ferramenta criada pela Dataprev para fazer varredura nos atestados que foram enviados pela internet para dar entrada em um pedido de benefício por incapacidade temporária. Olha aí, começou com auxílio doença. A inteligência artificial é uma necessidade. O médico perito não tinha, por exemplo, um banco de dados para comparar a letra de atestados, saber se fugia do padrão. Hoje a inteligência artificial, ela está sendo alimentada e consegue comparar esses padrões. Olha só, pessoal. Olha até onde vai isso. Mas vocês vão saber, abismados com o que eu vou passar aqui. Indícios de fraude e informações, por exemplo, de hospitais ou emissão de atestado. Número de CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Assinaturas devem ser identificadas pela inteligência artificial. Quer dizer, quando você manda um atestado para o INSS dizendo que você está com uma incapacidade, essa inteligência artificial, ela entra no sistema do hospital, ela entra no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, para ver ali o número do CRM que está no carimbo do médico, até a assinatura do médico ela é comparada, tá? Esses passos também para um atestado eletrônico de inteligência artificial. Em alguns casos vai beneficiar. O próximo passo que o INSS está fazendo para agilizar a concessão, por exemplo, no auxílio doença, é a implantação do atestado eletrônico. Olha só, essa é uma novidade, tá? Que pode aí acontecer no âmbito do Ministério da Saúde e que tem o INSS como pioneiro. Com o atestado eletrônico, o auxílio doença vai ser entregue em minutos. Acreditem se quiser. A pessoa sai da sala, por exemplo, do SUS, do Sistema Único de Saúde. Nós estamos aí falando de médico especialista, nós estamos falando do SUS. Entra no aplicativo ou vai na agência, nosso sistema que é o INSS, no DataSUS e o benefício, vão comparar, vão entrar no sistema do hospital, vão ver o atestado e é rapidamente concedido o auxílio doença. Olha só, só de você passar pelo SUS. É uma coisa que vai beneficiar bastante. Agora, o presidente do INSS quer que a inteligência artificial seja aliada ao atestado eletrônico. Ele diz que os aprendizados da inteligência artificial relativos a cadastro e irregularidade serão essenciais para evitar fraude também quando o novo modelo for implementado. Olha que coisa, pessoal. O INSS tem contado com empresas, inclusive com a Dataprev, para a implantação dessa inteligência artificial. É o futuro, pessoal. É o futuro, esse negócio de perícia, essas coisas. Vocês viram que, nesse caso, os peritos vão ficar preocupados. Porque você vai passar num médico do SUS e, se você for constatada a incapacidade, você entra no aplicativo, olha só que coisa, você entra no aplicativo, passa lá os dados ou vai até a agência. Esse aplicativo, ele já faz a consulta se realmente você passou no sistema, vê o diagnóstico que foi dado pelo médico. Se existe a incapacidade, ele já implementa e libera o auxílio doença. Quer dizer, vai fazer o papel do perito. Os semideuses aí vão ficar bastante preocupados. A inteligência artificial era feita por meio de algoritmos. Todo mundo fala que é algoritmo. Pessoal, algoritmos são códigos que estão por trás da tela. Quando você vê a imagem, por exemplo, a minha imagem, ou o que eu estou mostrando aqui no vídeo, existe algoritmo por trás dessa imagem, tá? São códigos, são linhas de códigos que são colocadas para fazer com que apareça, por exemplo, a imagem, um download, tudo isso, tá? É difícil explicar aqui, precisa de muitos detalhes. Esse algoritmo, ele analisa uma grande quantidade de dados do INSS, por exemplo, como cadastro de documentos, registros, busca inconsistências e fraudes. Essa análise é feita de forma automatizada, o que torna o processo mais rápido e eficiente. Quando a inteligência artificial identifica uma possível irregularidade, ela gera um alerta para a equipe responsável que investiga o caso mais a fundo. É importante ressaltar que a decisão final sobre a irregularidade encontrada é de um ser humano, né? Eu não sei se vai ser realmente de um ser humano. Cabe em nossos profissionais a verificação e a tomada de medidas. No começo, agora, pode até colocar um funcionário para verificar se a inteligência está correta ou não. Vocês viram que a inteligência artificial vai desenvolvendo de acordo com o trabalho. É tipo um HD. Quanto mais conteúdo você coloca no HD, é o caso da inteligência artificial, mais ela vai criando um padrão. Então, olha só, ela pode ser muito boa, mas também pode aí exigir, por exemplo, atestados mais claros, objetivos, se tiver faltando um SID, se tiver faltando um carimbo de um médico, tudo isso pode fazer com que rejeite o seu pedido de benefício. Então, é uma coisa bem... Essa tecnologia traz diversos benefícios para o INSS, com a redução, por exemplo, de fraudes, agilidade na identificação de problemas e aumento na eficiência operacional. Além disso, o uso permite que a instituição foque seus esforços em casos prioritários, garantindo o melhor atendimento aos beneficiários. Vamos ver se isso vai funcionar. No entanto, vale ressaltar que a inteligência artificial não substitui a ação humana, mas sim auxilia os profissionais na identificação de irregularidades. É o que eu estou falando. Até o começo pode ser assim. Agora, vamos ver até onde. Quando ela estiver totalmente desenvolvida, que ela já criou um padrão em diversas situações, não necessita mais o ser humano. É o caso lá, por exemplo, do SUS, se você tem um diagnóstico de incapacidade, você entra no aplicativo, a inteligência artificial confere e libera. Quer dizer, não tem mais perito. O perito seria o médico do SUS. É uma ferramenta complementar que contribui para tornar o INSS mais ágil e assertivo, mas ele também pode errar. Nós vamos ver mais para frente. Essa ferramenta usada possui probabilidade também de cometer erros. Embora a inteligência artificial seja capaz de realizar tarefas com precisão e eficiência, existe limites para sua capacidade e confiabilidade. Ela é desenvolvida com base em algoritmos e aprendizado de máquina, que depende de dados pré-existentes e treinamento. Se os dados utilizados forem imprecisos, incompletos, tendenciosos, a ferramenta também vai produzir resultados incorretos, porque ela aprendeu assim. Além disso, ela também pode enfrentar dificuldades no contexto complexos e ambíguos. É difícil, pessoal. Determinar a elegibilidade de um benefício, por exemplo, requer uma análise cuidadosa de diversos fatores, como histórico médico, condição de trabalho, enquadramento legal. Essas situações podem desafiar a capacidade da inteligência artificial de tomar uma decisão correta. Portanto, é importante lembrar que a ferramenta de inteligência artificial é para auxiliar, não deve ser totalmente confiável. A intervenção humana e a supervisão são essenciais para garantir a precisão e evitar erros prejudiciais aos beneficiários do INSS. Ao utilizar como ferramenta a inteligência artificial, ela é um suporte de decisões. Todo mundo tem que estar ciente e monitorar o seu desempenho. Eu já estou até vendo o que vai acontecer, o que nós vamos falar mais à frente, ajustando o aprimoramento desse algoritmo. Dessa forma, busca-se maximizar os riscos de erro. Os segurados, eles não entendem, não confiam na inteligência artificial utilizada para fazer um pente fino nas documentações e aprovações. Eu também não confio. Você aí confia? Eu acho que não. Por enquanto, não. É uma tecnologia promissora. Tem sido cada vez mais utilizada no cotidiano, dentro do INSS e em outros órgãos públicos. Quando se trata de aplicação no INSS para realizar uma análise de documentação e aprovação do benefício, é um pouco complexo. Vocês já viram quando vocês entram, por exemplo, em um aplicativo de um banco? O que atende lá, por exemplo? Lá tem a BIA. A BIA, eu não sei que banco que é, se é Bradesco, Banco do Brasil. Você conversa com uma inteligência artificial. E tem inteligência artificial hoje robótica. A atendente em países asiáticos, já cansei de ver vídeos no Japão, elas têm até movimentos de face, como o ser humano. Elas piscam, elas sorriem. E é uma inteligência artificial. Olha a que ponto que nós estamos chegando. Agora, para a pente fino do INSS, essa medida adotada como objetivo de verificar a regularidade dos benefícios, tendo em vista a quantidade expressiva de fraudes, a ideia por trás dessa inteligência artificial nesse processo, eles falam que é para agilizar. Mas eu acho que vai dar muito problema na justiça, inclusive. No entanto, mesmo com a intenção, o sistema não pode garantir uma precisão. Isso vai gerar sentimento de insegurança, desconfiança. Se a gente já reclama, né? Segurado já tem motivos para reclamar de um perito, de carne e osso. Vocês imaginem essa inteligência artificial, o que vai acontecer. Os segurados devem que informações relevantes podem ser inadvertidamente descartadas, levando à negação indevida de benefícios ou à necessidade de recursos e revisões posteriores. Para lidar com essas questões, é fundamental que o INSS busque formas de informar, educar os segurados no processo de análise realizado por essa inteligência. É necessário que seja fornecida maior transparência, explicando como os algoritmos são desenvolvidos, quais são os critérios, se são utilizados nessas decisões. Bom, o INSS deve disponibilizar canais de atendimento eficientes e acessíveis, nos quais os segurados podem esclarecer dúvidas, reportar possíveis equívocos com a inteligência artificial. A presença do fator humano nesse processo é imprescindível para garantir a justiça e a imparcialidade das análises. Em suma, é compreensível que os segurados ainda tenham dificuldade de entender e confiar na inteligência artificial usada para fazer aí essas varreduras, no caso. Mas o órgão garante que vai buscar formas transparentes para garantir que todos tenham conhecimento e que a inteligência artificial venha para ficar e seja segura. Vamos ver. Se a inteligência negar um benefício segurado, ele pode recorrer à justiça? O que ele pode fazer? Bom, o INSS é responsável pela inteligência artificial da mesma maneira que é responsável na concessão de benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria comum, pensão por morte. E a automação é de responsabilidade do INSS. E se levar a erros e resultados injustos, com certeza o segurado deve recorrer, tanto administrativamente como na justiça. O segurado que depara com a negação do benefício, que ele acredita ter direito e ele preenche todos os requisitos, documentação, comprovação, que existe a incapacidade, ele tenta o contato com o INSS e a negativa permanece, é importante você solicitar aí toda a documentação, até a negativa do INSS no caso dos indeferimentos, e juntar toda essa documentação necessária e dar a entrada num processo judicial na Justiça Federal. Não tem outra alternativa. Porque, é o que eu falei, se já é difícil com perito de carne e osso, com inteligência artificial, então, eu não sei até, na minha opinião, eu perguntei para vocês o que vocês acham, se vocês quiserem deixar comentários, mas, por enquanto, é uma novidade. Esse algoritmo, é o que eu falei, conforme ele vai trabalhando, ele vai criando padrões. Por enquanto, ainda é uma novidade que está sendo utilizada no INSS, e existem complexibilidades aí em processos, em requisitos, porque os benefícios não são iguais. Quer dizer, então, essa inteligência, ela vai ter que criar diversos padrões separadamente para cada tipo de benefício. Não é somente o cruzamento de dados. E outra, você está lidando com pessoas. A inteligência artificial, na internet, por exemplo, ela lidar com sistema digital é uma coisa. Agora, lidar com pessoas é bem diferente. Existe aí, por exemplo, empatia, olho no olho, outras coisas que devem ser analisadas. Não é assim. Um robô, ele não tem a sensibilidade. Que tem um humano. Vamos ver o que vai dar. Eu sempre torço para que dê certo para o segurado. Da mesma maneira que, por exemplo, eu elogio o portal meu INSS, porque eu sou da época que você chegava na agência para mudar o seu endereço, você perdia 4 ou 5 horas dentro de uma agência para mudar o endereço. Você fez a mudança e perdia metade de um dia para conseguir sentar numa mesa e o funcionário do INSS atualizar o seu endereço. Então, eu elogio o portal meu INSS e a facilidade que tem hoje, inclusive, de enviar documentos. Agora, essa inteligência artificial, a gente já ouviu falar de muita coisa que pode dar certo, ela pode adiantar, por exemplo, a concessão de um benefício, mas ela também, por um outro lado, ela pode prejudicar demais. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês que sempre ouviram falar em inteligência artificial, eu acho que eu sou o primeiro que está dando aqui detalhadamente como tudo isso vai funcionar, o que é a inteligência artificial, quem criou a inteligência artificial que era utilizada dentro da Dataprev, agora é aguardar e ver o que vai acontecer. Gostou do vídeo? Dá um like para fortalecer o nosso trabalho aqui. Compartilha esse vídeo com um amigo, família, parente, conhecido seu que está no INSS que já ouviu falar em inteligência artificial, mas nem sabe o que é. Melhor ainda, indique o canal para essa pessoa. Essa pessoa, além desse conteúdo da inteligência artificial, ela vai ter conhecimento sobre tudo o que acontece dentro do INSS. Vai acabar te agradecendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos atualizados em primeira mão. Meu amigo e minha amiga, mandes comigo desde o início do canal. Eu sempre agradeço pelo incentivo, ajuda, compartilhamento, interação com o canal. Que Deus abençoe, a vida, a casa e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, amor, esperança, tudo de bom, tudo que eu desejo para mim e para minha família. Eu lhes desejo em dobro. Eu deixo aqui a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.